Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhoras e senhores. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, Battlefield 2042 saiu o último patch da temporada 1, tá? Então mês que vem a gente vai pra temporada 2, agora no final de agosto já a gente vai ter as novidades da temporada 2. O que a gente já sabe de antemão é que aparentemente vai ter um especialista novo, um mapa novo e mais um rework, tá? E o rework, inclusive, é por isso que eu estou jogando no mapa Kaleidoscope, que é o principal feature dessa atualização que saiu faz uns dois diazinhos. Então eu vou falar mais ou menos das minhas impressões aqui, vai ser um videozinho curto, eu não quero me prolongar muito porque eu devo voltar ainda esse mês pra falar mais de Battlefield. Fiz live de Battlefield, foi gostosinho, mas devo voltar pra falar sobre a temporada 2 porque eu acho que vai ser um momento muito importante pro Battlefield, tá? Esse lançamento da temporada 2. Mas vamos falar um pouquinho dessa atualização aqui, tá? Essa 1.2 ela veio com... O principal feature dela é o remake desse mapa, Kaleidoscope. O mapa melhorou, tá? Ficou melhor. Não muito, não. O negócio é falar, meu Deus, ficou incrível. Ainda tem muitos campos que você fica perdido e aberto, mas a ideia deles era criar corredores de conflitos entre os pontos de dominação pra que o mapa ficasse menos plano, né? Pra que as pessoas chegassem menos direto no objetivo e trocassem menos tiro em desvantagem. E, cara, nesse sentido ficou legal. Isso aí é um dos lugares, o interior dos prédios mudou, mas vocês vão ver que daqui a pouquinho na gameplay eu fico brigando ali, se não me engano, entre o C1 e o C2. E ali eles colocaram bastante coisa, então o conflito de fato fica bem mais intenso pras infantarias. Eu gosto muito de jogar de infantaria no Battlefield. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do mapa, tá? A segunda grande feature desse patch foi o visual dos especialistas, né? Então eles deram uma cara mais mal encarada, estão regravando algumas linhas de áudio, colocaram os personagens com umas roupas menos vibrantes, mais sujas. Enfim, de novo, a atualização tem dois pontos, um é o mapa e o outro é esse, um é o rework, o outro é esse. Mas tudo bem, porque, de novo, é um patch temporário, é o pré-atualização. Além disso, tem uma lista gigantesca de bugfics e coisas do tipo. E se vocês quiserem saber mais avaliações e especificidades, eu li tudo. E eu me perdi, aí eu li de novo, eu me perdi. Esse vídeo não tava saindo por causa disso. E aí eu achei um vídeo de um menino, de um produtor de conteúdo brasileiro, que chama Hinashi War. Mano, super recomendo que vocês vão lá. Então, se você quiser ter mais detalhes do que realmente mudou, o Hinashi, ele produz um conteúdo, pelo que eu entendi. Ele é bem apaixonado pelo jogo. Eu vi dois vídeos dele muito bons, explica muito bem. Então, eu acho que talvez ele seja melhor até pra falar disso do que eu. Então, eu recomendo que vocês busquem ele. O que eu vou falar aqui nesse vídeo é a minha experiência com essa DLC. Como foi? Porque eu já tô jogando há uns dois diazinhos aí. Joguei umas dez horinhas. De novo, né? Acho muito importante eu frisar aqui. Como vocês sabem, eu gosto do Battlefield 2042. Eu gosto da ideia dos especialistas. Especialistas esses que, pelo que eu fiquei sabendo aí, acho que até o Hinashi comentou no vídeo dele, talvez. Que a gente vai ter uma mudança lá pra abril. Que eles vão tentar ouvir a comunidade e voltar com os moldes antigos de operadores, né? De classes do Battlefield. Pelo menos se aproximar disso. Mas, a princípio, eu sou uma pessoa e eu vou dar a minha opinião aqui. Hoje eu estou um pouco mais crítico com relação a essa atualização do que normalmente eu sou. Mas, acho bem importante falar que eu tô aqui exatamente porque eu gosto desse Battlefield. Eu queria muito que ele vingasse. Eu queria muito que fosse um sucesso. Infelizmente, né? O processo todo tá sendo muito doloroso pra quem gosta desse Battlefield. Porque tem cada vez menos jogadores. A experiência, a galera tá reclamando cada vez mais. E jogar nesse mapa foi muito difícil. Eu só consegui hoje. Essa partida que vocês estão vendo. Eu não consegui nada além disso. Porque eu não acho partida, né? Nem no modo 24 horas dele lá eu acho. Então, assim, mano. Por mim, já foi muito triste esse processo todo que o jogo tá passando, tá? De novo. Porque eu gosto do jogo. Porque eu gostaria muito que o jogo se achasse, tá? E, em certos caminhos, aqui é a parte que eu vou elogiar. E me parece que ele está se achando, né? Dentro da proposta dele, eu sei que uma grande parte da comunidade do Battlefield não gosta dessa proposta. E já tá muito claro isso, né? Acho que o BF4, agora isso é um mod do BF3 realista. Estão bombando e o jogo tá, né? Meio caidão às traças. Mas existe um desenvolvimento do jogo. E algumas melhorias estão sendo feitas. Por exemplo, a entrada da página de perfil. Seu perfil, desde que o jogo lançou, desde que você jogou lá atrás, já tá agora disponível no menu. Eles estavam guardando os arquivos. O que mostra pra gente que o jogo saiu incompleto mesmo, né? Que faltou features. A capa de perfil tem seu cadê total. Suas missões, seus níveis. Ela tá bem completinha, muito bem feita. Mas, de fato, era um elemento que eles já tinham esses dados. Eles só não tinham uma tela, né? Então, de novo, isso mostra que o jogo foi soltado por etapas, né? Mais uma vez, eu tô um pouco crítico porque eu gostaria que esse jogo desse certo. E agora tá me assustando um pouco. Porque, na verdade, vai ter essa atualização agora da temporada 2. Que eu estou otimista. Eu acredito que um mapa novo, um novo especialista e um rework já vão dar um grau. Esse último mapa, esse mapa da temporada 2, a comunidade do Battlefield gostou muito. Veio uma galera, voltou a jogar. Ele tem uma pegada muito boa. Ele tem elevações. Ele é bonito. E o rework, nesse mapa, mostra como os mapas bases são realmente repetitivos e fracos. O rework já funciona muito bem. Ele ainda não fica um mapa perfeito. Mas já melhora muito. Então, eu acho que esses reworks vão fazer muito bem pro jogo. O Battlefield ainda me traz diversão. Ele tem momentos muito legais. Mas eu acho o jogo bonito. Eu acho animal quando você tá fazendo alguma coisa e chega um helicóptero. Os caras pulam de wing switch. Então, de novo, eu sou uma pessoa que eu gosto dos especialistas. Que eu acredito no jogo. Mas, mais do que tudo, eu gostaria que o jogo vingasse. Independente do que fosse seguir. De que caminho que eles decidissem seguir. Por um motivo muito simples. Eu queria jogar mais Battlefield. Eu queria mais jogadores, sabe? E, tipo, eu não posso jogar Battlefield a qualquer momento do dia. Não tem gente jogando todos os modos. Hoje, agora, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira à noite. É o Friday Night do Battlefield. Então, eles fazem umas partidas especiais no portal. Hoje, tá com temática Battlefield 3. Não tem jogador. Você entra lá. Você só acha rebote, né? Nas partidas, no matchmaking. Então, você tem que procurar nos servidores. Tem um ou dois servidores aqui lá, que ficam bem cheios. São bem legais de jogar. Mas, de novo, no geral, eu acho que os erros que foram sendo cometidos nesse Battlefield. Eles estão agora sendo cobrados, né? Então, uma das coisas que, por exemplo, eu realmente acredito que tem que mudar. É que a interface tem que ser mais simples. Tem que ser mais direto ao ponto. O modo de jogo, o X e o Y e os servidores, sabe? Pra galera se achar mais. Pros jogadores se acharem mais. Porque isso já tá dificultando bastante, assim. De novo, tô dando só a minha experiência aqui. Não fiquei estudando. Não fui em fórum. Eu, mano, tentei jogar. Tentei jogar. Clicar nos botões. E, mano, tinha hora que eu ficava no lobby lá. Seis, precisa de trinta e dois. Fica lá. Quarenta minutos com seis pessoas. Não consigo jogar ruptura. Eu adoro ruptura. Não acha, né? Então, assim, tem coisas no jogo que vão frustrando. Mas eu tô na expectativa 1. De que tenha algumas boas mudanças agora na temporada 2. A ponto de atrair novos jogadores. E que em breve eles voltem a investir em marketing no jogo. E que eles mudem, talvez, a estratégia do jogo. Coloca num Xbox Game Pass. Coloca num plano da Playstation. Coloca no passe da EA, mano. Coloca esse jogo pras pessoas jogarem ele. Porque tá dando um pouco de nervoso. Tá dando um pouco de aflição. Hoje, eu tava até falando na minha... Olha, eu gosto das armas do jogo. Mas são poucas, né? Os mapas precisam de mais variedade. Eu, de novo, eu gosto dos especialistas. Cara, eu sei que muita gente não gosta dos especialistas. Mas eu gosto dos especialistas. Isso é um problema. E é o seguinte. Eu tô sendo, de novo, um pouquinho mais crítico, né? Com tudo. Porque eu gostaria muito que o jogo voltasse... Não voltasse, mas engatasse, tá ligado? Que as pessoas jogassem. Hoje, quando eu penso nos FPS que a gente tem... Tem o COD. E eu não curti as armas do Vanguard. Mano, lançaram o modo zumbis. Eu doido pra jogar. Eu amava jogar isso com o Drizzy, com o Funk. Mas quando eu mandei pro Drizzy, ele falou... Nossa, as armas do Vanguard, tá ligado? Então, um momento péssimo pro COD. Eu não tô jogando COD. Rainbow Six, eu não preciso nem falar. Vocês estão aqui. Vocês me acompanham. Vocês estão ligados à atual situação do jogo. A gente também espera um retorno. Então, o que eu gostaria muito, cara... E hoje, no final das contas, o FPS desses, né? Dos mais padrões. Mas o que mais me diverte... Óbvio, o Tarkov pra mim é um negócio intocável ainda. Hoje é o que tem de melhor de jogo de tiro. Pra mim, é o Tarkov. Mas, cara, o Battlefield desses três que eu falei... É o jogo que eu jogo e me diverte, sabe? Eu entro no mapa, eu troco tiro, eu modifico minhas armas. Eu não sou... Como eu já falei várias vezes que eu não sou um membro hardcore. Eu jogo vários outros jogos. Então, pra mim, se o jogo não tá bem... Eu simplesmente troco e espero ele melhorar. Mas, realmente, tá começando a me dar um pouquinho... Tipo assim, de... Cara, olha a chance que eles têm na mão. Nessa temporada 2 é uma chance muito boa. Porque agora, de novo, tá pra sair o MW2. Tá pra sair a atualização entre o Rainbow Six, né? Sempre. Mas eu acho que é um bom momento pra EA vir e tentar erguer jogadores agora. Porque eu sinto falta de jogadores. Tá aí, de novo. Sempre tem vocês aí nos comentários, a galera que manja, me convida e tudo. Eu tô ligado que tem uma comunidade ainda ativa no jogo. Que faz servidor, que combina horário e tudo mais. Mas eu penso... Eu tô tentando pensar na experiência de todos os jogadores do Battlefield. O cara entrar, o cara ligar o videogame dele, apertar um botão. E ele entrar numa partida legal, tá ligado? É, e eu tô sentindo que existe uma dificuldade nisso. Aparentemente, eles melhoraram em assist de controle. Algumas coisas vocês podem ver lá nos vídeos do Rinashe que eu falei. Mas, mano, o que eu queria mesmo é esse jogo bombando. Eu queria as salas dotando. Eu queria clicar no matchmaking e achar em segundos. Infelizmente, ainda tá num processo muito árduo, né? Gostar do Battlefield 2042 ainda é um processo muito árduo. Mas, enfim. Final desse mês tem novidades. Eu vou acompanhar o lançamento da temporada 2. Jogar de novo. Me diverte. O passe de batalha, agora com todas as semanas liberadas. Tá com um monte de missão muito legal. Missões que me estimularam a jogar com novos especialistas. Com novas armas. Então, agora eu comecei a fazer uma variança de arma muito legal. Então, eu tô jogando de SMG. Tô jogando de RMG. Tô jogando de sniper. O pessoal na live esses dias deu bastante risada. A gente se divertiu bastante jogando. No dia do patch mesmo saiu, né? Mas eu acabei enrolando porque eu queria ler o patch inteiro. Mas, enfim. Então, eu decidi que eu ia focar realmente em trazer um pouco da minha experiência. Sabe? E aí? Como foi? Eu sento. Eu abro o jogo. Eu me divirto. Mas o tempo inteiro fica essas frustrações. De não conseguir achar um modo ruptura. De não conseguir jogar o jogo a qualquer horário do dia. Em qualquer dia da semana. Então, esse tipo de processo do Battlefield ainda está me cansando. Sabe? Eu gosto muito do jogo. Eu quero jogar o jogo. Eu espero que o anúncio da temporada 2 vá além de mapa novo, personagem novo e rework. Tá? É óbvio que isso é muito importante. Mapa novo, personagem novo e rework. Mas o que eu gostaria mesmo de ver é um plano para trazer novos jogadores. Eu espero que role. Aí tem uma partidinha que eu estava empolgadaço fazendo de helicóptero. Eu falei, nunca fiz uma partida tão boa de helicóptero. Aí eu apertei o tab. Porque eu estava jogando no Friday Night, né? Esse aí é o especial Battlefield 3. Então, só tem quatro operadores lá no portal. E eu estava felizão. Falei, nossa, estou jogando muito. Aí eu comecei a achar estranho que eu estava jogando muito mesmo, assim. E aí quando eu vi, eu estava jogando só eu de player. Só tinha bot nessa sala. Ah, mano. É triste, né? É triste, é triste. Enfim, manos. Manda aí nos comentários se você está jogando ou não. De novo, eu tenho uma certa expectativa para que esse jogo volte. Eu sei que tem a galera que é mais 8 ou 80 que fala Ah, tem que jogar esse de fora e voltar para o 4. Sei lá. Mano, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu entendo as críticas. Eu acho que todo mundo tem... A crítica de todo mundo tem muito valor. Porque, de fato, todo esse processo está sendo bem desgastante. Mas... Foi nessa hora aí, eu acho, da gameplay que eu apertei o tab. Eu olhei e falei, meu Deus, só tem bot. Mas, enfim, manos. Eu só queria aí, de novo. Eu vou falar que eu vou continuar acompanhando o jogo. Todo mês eu trago um videozinho de Battlefield aqui. Um ou dois videozinhos. E na temporada 2 não vai ser diferente, tá? Temporada 2 de Battlefield. Eu tenho planos de trazer mais coisa aí. Espero que seja mais emocionante. Também vai rolar umas livesinhas. Deu zerando o passe. Deu fazendo as coisinhas do jogo ainda. Nessa temporada 2. Que ainda tem um mês, né? Falca um tempinho. Só queria passar pra vocês, assim... Ah, Patife, vale a pena comprar o jogo agora? O jogo tá muito mais funcional. Mas eu esperaria até o anúncio da temporada 2 pra ver o que vai acontecer. Eu acho que é o momento ideal pra você decidir se vai comprar ou não lá na frente. Porque se eu acho que se continuar assim até metade do ano que vem, sem muitas novidades, a hora que eles realmente amarrarem o jogo, que eles cortarem a faixa do está pronto. Aí eu acho que eles vão ter que começar a investir em marketing pra trazer jogador. E aí eu acho que entra num plano de assinatura. Eu acho que talvez tenhamos maneiras mais baratas de fazer esse jogo rodar. Espero. Gostaria de ver esse jogo ser um sucesso de novo. Porque eu gosto de algumas ideias dele. Eu vejo potencial nesse jogo. Mas, infelizmente, tá sendo árduo esse processo. Eu espero que eles consigam arrumar os problemas que estão incomodando as pessoas e que não tá fazendo novos jogadores virem, sabe? Enfim, vamos ver. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Manda nos comentários aí o que você acha. 100% honesto. Aqui não tem meias palavras. Mas eu acho que o vídeo mais completo mesmo vai ficar no lançamento da temporada 2 aí pro mês que vem. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Até uma próxima. E tchau.